Estamos situados na Quinta do Conde e disponibilizamos um vasto leque de tetes falsos. Tetes falsos com iluminação integrada, tetes falsos em gesso, tetes falsos isolamento acústico, tetes falsos com isolamento térmico, tetes falsos laminaral, tetes falsos metálicos, tetes falsos sem iluminação integrada, tetes falsos sob medida. Contacte-nos. Os nossos especialistas irão ajudá-lo a encontrar o que necessita.